Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero apresentar para vocês esse lindo sobrado geminado. Ele tem três dormitórios, ele é fantástico, fica localizado aqui na região de João Pessoa. Quero mostrar para vocês a vista que ele tem. Aqui está sendo mais algumas construções, uma região muito tranquila, totalmente pavimentada. Bem interessante mesmo aqui a região, tá? Eu vou colocar todas as informações aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas seja muito bem-vindo, tá? Aqui nós temos um portão basculante com entrada social, vaga para veículo. Aqui já foi feito um jardim que dá todo um charme para o imóvel e uma fachada super moderna. Olha só que legal, fachada bem bacana. Tem essa pele aqui de vidro, olha. Depois vocês vão ver ali da escada, dá todo um charme para o imóvel, tá bem? Entrando aqui nesse imóvel, seja muito bem-vindo. Olha só que imóvel bacana. Todo espaço integrado. Existe uma integração totalmente, como vocês podem perceber. Aqui, olha só que legal. Deixa eu fechar aqui. Porque o pessoal está cortando o grama ali do lado. Aqui nós temos uma área aqui para, às vezes, colocar alguma baguncinha, alguma coisinha, né? Consegue jogar aqui embaixo um espaço bem interessante. Isso aqui não vai incomodar em nada, porque depois pode vir aqui ou um painel da TV ou o próprio sofá, ele já esconde isso, tá bem? Aqui nós temos um lavabo, com espaço também bem interessante aqui do lavabo. E aqui nós temos a integração, tanto da sala de TV, quanto a sala de jantar, com a cozinha. Olha só que legal. Uma parede bem comprida aqui para você poder projetar os móveis. ponto para água, ponto para gás. Realmente, assim, bem interessante, tá? Aqui é uma outra vista para vocês darem uma olhada. Ali como ele é, tem um espaço bem interessante para você poder projetar aí sofá, o painel da TV, a mesa, cozinha. Super confortável, tá? Aqui em cima nós já temos um ponto de iluminação, olha que bonito. Bem bonito, bem iluminado. E agora, nós temos aqui uma porta de correr. Nós temos acesso à área externa. Olha que bom espaço que nós temos aqui no fundo. Aqui foi colocado um piso antiderrapante. Nós temos aqui a lavanderia para poder colocar aqui o tanque, colocar a máquina, tá? Bem legal mesmo. Olha só, aqui se chover não tem problema, porque foi colocado aqui uma esquadrinha em alumínio e colocado aqui um vidro. Então já protege também. Olha só que legal, gente. Casinha do gás lá no fundo. Olha que vista maravilhosa. Olha o tamanho desse sol aqui. Realmente assim, está muito bacana esse móvel. No fundo nós temos uma churrasqueira. Legal. Depois pode colocar algum tipo de pergolado, fazer uma área aqui de festa. Fica maravilhoso, tá bem? Pessoal, agora vamos subir lá no segundo pavimento. Quero convidar você, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Ative a notificação aqui para você receber em primeira mão sempre que eu colocar um vídeo novo. Nos acompanhe lá no Instagram. Tem muita coisa legal lá. Vai ser muito bacana ter você conosco, tá bem? Pessoal, aqui aquela pele de vidro que eu tinha citado para vocês. Olha só que legal. Lá de fora ele é espelhado, né? Tem aquela beleza toda. Aqui você consegue perceber o que está acontecendo lá do lado de fora, por exemplo. Está vendo? Olha que linda. Realmente sim, um imóvel fantástico, tá? Nós temos aqui um acabamento em granito. Nós vamos agora pisar aqui em piso vinílico. Ele é muito bom, fácil para limpeza. E aqui vocês vão ter o primeiro dormitório. Um espaço muito confortável. Realmente sim, maravilhoso. O acabamento que foi colocado no imóvel é sensacional. Olha o tamanho dessa janela. E olha a vista. Olha que linda vista. Realmente assim, Jaraguá do Sul, ele é privilegiado com vários pontos, maravilhosas vistas. Realmente é fantástico. Bom, saindo aqui, nós temos o segundo dormitório. Como comentei com vocês, são três dormitórios. Um preço super, mega, ultra maravilhoso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Aqui nós temos mais um pontinho. Olha aqui embaixo. Lembra que eu falei da lavanderia, ó? A lavanderia fica aqui embaixo. Então, ela já tem essa cobertura aqui também. Portas brancas. Tem essa borrachinha aqui anti-impacto. Olha só, que legal. Isso aqui faz toda a diferença, para não ser aquela batida seca, né? Então, isso aqui é bem interessante. Aqui ponto de iluminação, vários pontos para tomada. Lá, olha só. Aqui você pode projetar a sua cama. Aqui, armário. Um armário do NL. Aqui, olha só que legal. Um cantinho para leitura. Um cantinho para trabalho. Fazer uma escrivaninha. Colocar o notebook aqui. Trabalhar. Aqui, olha. Você fica sentado. Tem uma boa vista aqui. Da paisagem de Jaraguá do Sul. Bem legal. Agora, nós vamos conhecer aqui o banheiro. Olha o tamanho desse banheiro. Banheiro impressionante. Realmente, sim. Fantástico. Excelente acabamento. Vase sanitário. Aqui, depois você coloca o box. Já coloca aqui a pia. Nicho. Já vem prontinho. Realmente, assim. Um banheiro bem espaçoso. Bem grande. E aqui nós temos o terceiro dormitório. Tá? Gente, realmente, assim. É um imóvel maravilhoso. Muito confortável. Eu adorei conhecer. Escreva aqui nos comentários. É muito importante. Ah, então é a interação. Escreva aqui nos comentários. Olha lá. Viva, ó. Fazendo já o marketing. As fotos. É lá que cuida tudo isso pra mim. Tá? Pessoal, realmente, assim. Um imóvel fantástico. Fantástico mesmo. Adorei conhecer esse imóvel. Espero que vocês também tenham gostado. Tá? As informações vou deixar tudo aqui embaixo. E, novamente, tá? Se você não é inscrito. Se inscreva no canal. Ative a notificação. Pra sempre estar recebendo novos imóveis. Comenta aqui embaixo. O que que você achou desse imóvel. Eu, particularmente, eu gostei bastante, tá? Aqui, gente. Eu quero uma dica de vocês, tá? O que vocês fariam aqui com esse espaço aqui? Deixariam com brita? Colocariam um grama? Concretariam tudo? Fariam pergolado? Qual que seria a ideia de vocês? Comentem aqui. Tá bem? Obrigado, novamente, por estar comigo, novamente, aqui, gente. Um grande abraço. Que Deus sempre abençoe você. Se vemos num próximo vídeo. Até lá. Tchau.